Música Vai com cassa Música 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 Que farinha muito louca Como é? Música E tava louca A gente já chama aí AHAHAHA Música Dama Essa vai ser a minha milhão de cigarecinha Já avisei que vai dar merda isso Por enquanto tá tudo tranquilo É o AITU AITU MENOU BURRO É verdade É sacana Tem beleza Saiu e não aceita E eu mando essa Coisa horrorosa Pagulho feio de satanidade Cara, o maluco é brabo É sim Ai, que medo Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fique tranquilo Os usuários chamam de Nói Deixa eu falar pra vocês, vocês não precisam ficar com inveja de mim Falando mal, porque eu fico o dia inteiro à toa na praia de boa curtindo Enquanto vocês tiverem tudo que eu tenho, vocês vão ficar assim também Eu tenho o que aí? Maldado, você fez comigo Não tem graça, cara É, realmente Chama Tô falando maluco Calma, irmão, não é assim de fala Clatemalidade! Clatemalidade! Cleptomaniaco, né? Ihihi! Fique tranquilo a decifiente. E um dado! Ai, papai, que lasca! Ah não, velho. Eu vou parar de ver isso aqui que eu vou diminuir meu QI, mano. E já não é muito. Jogando, ela joga. Jogando, ela joga. Fica aqui, tá bom, filho? Eu faço celular. Não, vocês não esquecem, né? Parece que quando eu esqueço, quando o negócio já saturou, quando eu nunca mais faço, aí vocês me lembram. Aí eu encorpo... A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, mas, infelizmente, eu fui testado positivo pra bonito. Não, peraí, 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 caralho. Na moral... Décimo segundo, né? Com Gil, Fiuk e YouTube. Abertura 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 Tô fazendo o que eu preciso, só Olha só Tá me zoando que isso realmente existe Não, não é possível, velho Taca, velho, muito feio Cara, que bicho feio Ainda é vesgo, bicho Mano do céu, que bicho feio Imagina, você tá andando na praia sem encontrar isso Não, 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 não Toma, não Demência Legal, bem louco Pobre é uma coisa triste Tá muito bom, parabéns, viu seu Eu falei assim Eu falei assim Quem não curtiu o vídeo Queda, 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 queda Tchau 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 Tchau